O bullying é uma palavra de origem inglesa que indica atos de agressão e intimidação de forma repetitiva contra uma pessoa que não é aceita por um grupo. Geralmente isso acontece dentro das escolas. Pensando nos futuros professores, o curso de História promoveu palestras sobre a temática. Essa discussão é uma didática do estágio supervisionado do curso, que reuniu estudantes, professores e agressos para debater um assunto muito importante, o bullying escolar. Ao trazer temas como esses e o bullying escolar, nós acreditamos sim que pode contribuir muito para esses professores que estão nas escolas, que estão no cotidiano da sala de aula, de se preparem melhor, com mais conhecimento e qualidade para o enfrentamento dessas questões. O palestrante ainda explica que o método-chave de lidar com o bullying é ouvir os alunos e aplicar didáticas que perpassem os preconceitos sociais. A causa está na banalização da violência, da gente inclusive categorizar violência como bullying, que é uma expressão americanizada, que serve única e exclusivamente para traduzir o que seja violência. Eu tomo cuidado de aqui e agora a gente abordar o bullying como escolar, então uma expressão que já vem carregada de sentido, de locos. Lidar com um assunto tão presente na atualidade é algo central para desmistificar os preconceitos da sociedade. E essa professora sabe muito bem disso. Porque são alunos que mais cedo ou mais tarde, eles vão sofrer bullying na universidade, porque há todo um preconceito, uma discriminação, o diferente assusta, e o diferente acaba sendo discriminado. Além dos docentes da universidade, os acadêmicos também consideram que ouvir e entender métodos para lidar com os alunos na sala de aula é essencial. Eu acho muito importante, porque eu aproveito dessa palestra, que é o bullying sendo falado para professores e futuros professores, para você trabalhar isso dentro de sala de aula com seus futuros alunos. Legenda Adriana Zanotto